estamos lá pronto, opa pronto a cara é só no fim, postiga a cara é só no fim ele ficou bloqueado ele está bloqueado a sério postiga, já estragaste isto tudo bem, vamos dar em dia ele ficou preso outra vez, não interessa boa noite ao pessoal daqui, espero que estejam tudo bem e vamos pronto, sem memória, epá, este postiga está sempre em dominar aqui os lives sempre pronto, lá vem o postiga outra vez boa noite pronto, está a funcionar está bom, boa noite vamos ver se o postiga se porta a todos pronto, estamos live peçam desculpas ali os problemas técnicos do senhor postiga mas pronto, ele depois leva ali um achega depois do live então, estamos aqui mais uma vez, desta vez para o tópico é os indie games e temos aqui dois convidados novos aqui no mundo do Laravel isto não tem nada a ver com o Laravel pronto, mas lembrámos de os convidar porque pronto precisamos falar de outra coisa sobre o Laravel e temos aqui o senhor temos aqui o senhor David Amador e pedi a ele para se apresentar por exemplo imagina que estás no ping doce nas medidas de segurança dois metros distância da próxima pessoa da caixa e a pessoa vira-se para ti e pergunta olá, quem és? como é que tu respondias? na fila do ping doce agora nesta situação olá, boa noite obrigado pelo convite não, no supermercado eu não dizia isso eu dizia mais um metro de distância por favor eu sou o David sou programador e faço jogos como profissão neste momento e estou aqui na fila há muito tempo e esta fila não anda era isso que eu dizia a pessoa não sei talvez sim vou fazer agora mas não se parece como a fila do supermercado então podias também aproveitar e perguntar onde é que estão as melhores promoções ou onde é que estão os grandes protetores sim o protetor celular onde é que está em desconto onde é que está a fruta também sim a fruta sempre é importante a fruta então mas estavas a dizer que agora tu fazes mesmo só programas para jogos agora? neste momento sim só programas para jogos mas não é sim mas numa empresa ou self tu próprio parte é para mim próprio são IPs próprios a outra parte é contract work para outras empresas de jogos portanto é só jogos mas não é só jogos indie é também portes para outras empresas portanto é eu diria que neste momento como estou é para ir 60% de portes para outras empresas trabalhar em jogos de outras empresas e o resto é jogos meus projetos pessoais nois nois e então agora vamos seguir ali para o senhor Ricardo presente imagina que estás tens um pneu furado e o carro para para te ajudar para te acudir e chega só para te pedir boa noite quem és? como é que te apresentavas? antes de mais perguntava-lhe onde é que estava o macaco do carro já agora dá sempre jeito não sou a saber porque eu não tinha um macaco para ele ter parado para todos os infantes mas para todos os infantes eu sou o Ricardo tudo bem já agora tenho um pneu a mais mas se ele quisesse me ter conversa certamente diria que neste momento estou a trabalhar na Medicare uma empresa em Portugal que fazemos as duas partes em que basicamente é uma empresa que... Exatamente sou da parte de marketing mas e acho que é o que interessa para esta mesma conversa é a criação de vídeos neste momento para o YouTube foi um projeto que iniciei em Meia da Forte diga-se a passagem portanto e é um projeto que já estava a adiar há algum tempo mas sempre gostei e sendo um Nintendo fanboy acho que em Portugal ainda há muito muitos poucos digamos gamers assumidos não sei se me estou a fazer entender no sentido de e cada vez está-se a desmistificar mais e isso vê-se até mais na malta do nosso Gamers assumidos? Hã? Gamers assumidos? Não Gamers assumidos no sentido de que tu nunca nunca viste neste momento está a haver um boom muito grande e aliás tanto e tu vês outras empresas de espaços comerciais que vendem jogos e não sei o quê que agora estão a fazer publicidades muito direcionais para gamers tu há uns anos atrás tu não vias isso e agora neste momento isso já está a acontecer portanto é este Gamers Sumit que eu estou a dizer agora do que interessa basicamente então faço vídeos para o YouTube maioritariamente foco muito em índios muito o meu conteúdo é focado em índios porque há hidden gems neste caso na e-show que é onde eu basicamente entre aspas trabalho em Cindy Bay há muitos índios que são hidden gems que são jogos incríveis que muitas vezes passam completamente despercebidos e acho que todos os jogos que fazem têm que ter os seus cinco minutos de fama claro que o meu canal ainda é muito recente tenho 177 ou não acho que subscritores mas tenho tido algum público consistente e de facto o que eles me dizem é que de facto é bom haver também um tug digamos a trazer este tipo de jogos porque se eu te disser que ah o Super Mario é fixe toda a gente não é o Super Mario mas se eu se calhar de falar de Battle Princess Madeline é um grande jogo se calhar ficas isso é o que é um bocado por aí portanto sim basicamente acho que era isto que eu iria falar se que era um testamento um bocado grande mas seria isto que eu iria falar e já agora depois trocava o pneu do carro pronto é também é o pneu do carro exatamente um gajo tinha que bater ali um bocado a conversa que é para bater o tempo sabes que trocar um pneu do carro também demora o seu tempo então só estava ali a falar um bocado em Típico Tuga normalmente fala ali um bocadinho sempre qualquer situação um trabalho que está sempre no blá 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 exatamente muito bem obrigado pelas apresentações e agora vamos começar a rodada de questões sobre o tema e eu acho que a melhor pergunta para iniciar é qual foi o vosso primeiro jogo? David não estou a esperar quem é que quer começar? quem é que quer começar? não é eu posso começar o primeiro jogo que eu joguei foi tive a sorte de ser o Prince of Persia num monitor preto e branco mas tive a sorte de ser o Prince of Persia lembro foi o Prince of Persia e foi o Tetris no mesmo dia mas curiosamente o Prince of Persia foi o primeiro que eu joguei foi na isso é onde foi foi o meu pai trabalhava num restaurante que ao lado tinha um sítio um um sítio de aluguer de apartamentos e eles tinham um computador que era para fazer o registro do sistema dos empregados e como eu depois das aulas eu não sei em que classe é que andava mas depois das aulas eu saía da escola e tinha que ficar no trabalho lá perto do meu pai até ele sair do trabalho e normalmente eu via para lá para aquela zona que era onde eu passava o resto do tempo era assim eu ocupava o computador ninguém mais usava aquilo para eu jogar para o Prince of Persia tinha uma folha com os comandos todos CD dois pontos etc para ir até o jogo tinha aquilo eu nem sabia o que estava a fazer tinha aquele papel chegava ligava o computador fazia aquilo e chegava portanto foi o Prince of Persia se uma pessoa pode jogar decora qualquer coisa é daquelas cenas eu hei de conseguir ir jogar não há problema nenhum então e morrestes logo na primeira tentativa ou correu-te bem é bem eu farto a morrer eu lembro-me que eu não me lembro se alguma vez eu não passei naquela altura eu passei o anos depois eu lembro-me que morri imenso lembro-me que o mais longe que eu acho que me lembro de chegar foi para aí ao quarto ou quinto nível eu era bem novo nessa altura e sei que uma vez fiquei estúpido a ver veio acho que era o filho do dono daquele negócio muito mais velho do que eu e ele pôs-se em frente ao computador a jogar e eu vi ele correr o jogo de uma ponta a outra como se não fosse nada eu uau ok portanto eu vi o jogo todo passado és o meu herói aliás eu lembro-me que ele até depois de ele ter feito aquilo porque havia um atalho qualquer acho que era shift L ou uma coisa assim para tu passares de nível havia um shift qualquer que era para passares de nível ele passou a jogar mas eu depois no final daquilo disse olha se carregares aqui depois começavas a saltar nível 1, nível 2, nível 3 ah ok tudo bem brutal isto está assim meio estranho hoje não está? do que? do que? estou? não sei aqui a net está tipo está tipo meio esquisita ou é vocês também ou sou só eu? não 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 eu isso perfeitamente pronto ok isto deve ser dos ajos de Fátima devem estar a queimar muitas velas então estou-me a tapar as nuvens e não estou-me a tapar as nuvens e não estou-me a apanhar aqui a net é que só pode tenho que mandar uma mensagem ali ao gajo do santuário para ver se a pá bafa um bocadinho o volume porque isto não está fácil a tomar vá senhor qual foi o seu primeiro jogo? está a falar para mim? eu acho que eu vou para cá um bocado da minha parte vai para mim não não porque quando tu o falaste quando ia dizer o nome a cena cortou pensei que eu fiquei assim foi o vestiga ou fui eu? é um bocado confuso é um bocado confuso é um bocado confuso exatamente eu me queria dizer o nome pum cortou e eu é ok bem vou fazer de conta não fui eu foi o que vai ser o vestiga ok como é que deixarei respondendo então à pergunta diretamente respondendo à pergunta diretamente o primeiro jogo que eu tenho memória o primeiro jogo que eu tenho memória de jogar foi certeza numa daqueles jogos de 9.999 jogos em um vendido nas grandes feiras e certamente foi um dos primeiros exatamente mas o primeiro jogo que eu tenho uma fond memory de jogar é sem dúvida os Blues Brothers também no MS-DOS que tinha uma banda sonora fantástica e eu adorava aquele jogo que tinhas que ganhar uns CDzinhos e não sei o que eu acho que só 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 no primeiro nível acho que morri logo no início umas 50 vezes e como aquilo era tipo uma só por dia só conseguir tipo duas horas ao computador eu ficava logo exatamente como o David disse era os CD 2.11 e não sei o que mais barras chiques e não sei o que e então eu ligava logo era os Blues Brothers só passar tipo três dias de jogar e comecei a perceber que se o carro aparecimento entrava nas portas e conseguia ganhar mais CDz era o Edafins portanto comecei a perceber isso portanto Blues Brothers foi o meu primeiro mas se me disseres qual foi o jogo que mais me marcou na minha infância aí digo sem dúvida Pokémon porque Pokémon é its life e esse foi de facto o primeiro jogo que ainda tenho ali guardado e fiquei completamente viciadão mas o primeiro jogo que eu tenho que falar de Marys é de facto o Blues Brothers muito bom esse jogo esquece também porque perdi muitas horas nesse por acaso nunca vi esse jogo era brutal faz um favor a ti mesmo e joga esse jogo é mesmo daqueles retro muito bem feitos e acho que deve ter envelhecido muito bem porque a carta do jogo era mesmo a pixel estava já a falar eu já falei 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 e tu eu estou e tu postiga qual foi o teu primeiro jogo é pá eu sou um bocadinho mais clichê mas a minha primeira memória de mexer uma primeira vez numa consola de jogos foi tipo esses jogos para aí 100 jogos numa só K7 nos vendedores de rua que foi o meu padrasto que comprou trouxe para casa meteu-me na má vida desde essa altura e foi basicamente era 5 jogos repetidos para aí 20 vezes mas era foi o Super Mario foi logo o primeiro que eu joguei era o Super Mario no nível 1 no mundo 1 no mundo 2 havia um que começavas no 8 eu sabia que a posição 25 era o Super Mario começar no mundo 8 1 portanto se tivesse chegar ao fim era num instante mas sim foi o Super Mario sim e depois era o Tank Wars não estou em erro e depois é esse era brutal e a Tank Wars imagina já estou a dar cartas aqui já estou a dar cartas era Tank Wars e depois memórias também incríveis que tenho era jogar Alex the Kid e a Ice é muito bom eu não vou fazer pesquisas senão Yanete pois digam se é bom é muito bom era no Master System não é? acho que era no Master System era no Master System sim senhor aliás acho que vinha pré-carregado na consola até podias pôr aqui a jogar sem qualquer tipo de cartucho que era o jogo que ele carregava só não sei se era 1 ou se era 2 mas sei que era o Alex the Kid e eu adorava aquele jogo pá, incrível era isso era Super Mario era um Master System disse como era no Master System disse como era no Master System tinha um mini jogo que era papel papel de doura havia a série? era tão bom tem que depois pesquisar sobre isso bem, no meu caso o meu primeiro jogo lembro-me era o Super Mario obviamente o 2 para a SNES e lembro-me que era na primária e era um colega meu que tinha que morava para aí a um quilómetro da escola e nós íamos no intervalo no intervalo tipo de um quarto de hora a correr mas tipo lá está o David era fazer aos possíveis imaginários para fazer você dois pontos barras sem saber o que eu estava a fazer eu um gajo gordito tipo não fazia desporto e punha-se a correr só para jogar Super Mario tipo mandava uma visga e depois vinha muita depois vinha atrasado obviamente porque aquilo um quarto de hora ir e vir um quilómetro não chegava e para jogar um nível cada um morrer pelo menos uma vez porque era depois no que toca a infância toda a gente sabe que havia sempre regras uns com os outros é garantido então havia a regra só jogas uma vida morres depois estou eu e depois eu morro e depois a gente vai para a escola está bem vamos lá então pronto lá íamos depois voltar a correr e chegávamos atrasados volávamos raspar neto mas esquece tinha jogado Super Mario está-se bem opa grandes memórias e essa então do Blue Brothers e já por curiosidade vocês alguma vez jogaram o jogo o Team de Incredible Machine por falar em jogos de tos Team de Incredible Machine? sim que era um jogo que tu por exemplo tinhas um desafio que era pôr uma bola ou partir um vidro e depois tinhas que acionar umas poucas gigajogas bem whatever como tu falaste no Blue Brothers ainda pensei que tivesse experimentado esse então olha o primeiro jogo agora pergunto qual é o pior jogo que vocês jogaram aquele não estou a dizer de mau de ser mau tipo horrível de gameplay é mesmo tipo dava-vos nervos e vocês se for preciso era aquele jogo que vocês patavam com o chão partiam aquilo tudo qual é o pior jogo nessa situação? de jogar o comando ao chão é pá para mim foi o Battletoads na Super Nintendo é o Parking é pá esquece eu odeio esse jogo meu é que uma pessoa não podia perder meu é que o Battletoads tinha uns níveis era da mota havia um da mota havia umas cobras é pá aquilo era horrível havia um nível da água que era horrível esquece eu desisti de jogar fiz rejecuit antes de saber o que era rejecuit nunca mais peguei no jogo eu passei o jogo todo mas é assim eu rechei um comando a jogar aquilo eu não conseguia eu não sei que nível aqui era acho que era o nível que eu estava a andar de uma mota tipo flutuante era impossível era impossível para mim naquela altura era impossível e acabei desliguei mandei o cartucho contra a parede e fui embora e nunca mais peguei naquilo e acho que até esta altura tinha esquecido disso tinha suprimido essas memórias e obrigado David por me relembrares e trazer esses nervos aqui à foda-pé vocês estão muito nervosos ainda não percebi qual é que é o jogo vocês estão enervados com o jogo eu ainda não percebi qual é que é qual é que era desculpa Battletoads nunca joguei não vale a pena não vale a pena vai ser um novo vai ser um novo ah não mas vai ser não não vai ser remasterizado peraí peraí eles vão diminuir em muito porque ele teve gameplays daquilo em muito peraí se fossem fazer como os outros esquecem eu só jogo aquilo se for para partir o comando outra vez não vale a pena comprar-se um comando só para partir nunca joguei esse nunca por amor de Deus o Postiga se calhar é o mesmo jogo não sei ou queres dizer outro que estivesse tendo não não é esse não é esse é esse é mesmo esse esquece é mesmo ruim pronto então se calhar salto agora para o Ricardo qual é que era uma tarde uma tarde a tentar passar de nível pá e depois perder e começares quase o jogo era só para homens aquilo era para meninos eu não sabia onde é que me estava a meter mas o jogo era bom atenção o jogo era bom era viciante o problema é que era frustrante está à custa disso é a ideia há jogos que é mesmo para isso é mesmo para tu não conseguires então senhor Ricardo qual é o jogo que mais te frustrou pá estava a falar vocês três sobre isso eu estava a tentar lembrar e pá eu não me lembro de nenhum jogo que me fez partir já houve jogos que já me fez querer partir entre aspas a boca a alguém isso já houve já houve alguns no sentido agora algum jogo me chequeou ao ponto de jogar sabes que eu nunca chego a esse ponto é se eu não gosto de um jogo eu acho que meto para o lado esqueço que existiu e acabou-se nunca cheguei a esse ponto de frustração lembro-me de jogar Battle Toads isso eu lembro certamente lembro-me que era um jogo estupidamente difícil barra frustrante barra era só parvo agora lembrar-me de um jogo que me deixou completamente frustrado não me lembro assim de nenhum há alguns jogos que tem os controles marados não sei o que agora o único jogo que eu me lembro quando te perguntaste isso o que eu lembrei-me foi jogos que me faziam era chatear-me com alguém ok e tínhamos por exemplo começamos logo com jogos de futebol toda a gente chegou e toda a gente se chateou com colegas lá em que porque é que não centramos bem a bola e aquilo não dá e porque é que não marquei golo e o outro chega lá uma vez e marca golo de resto não me lembro mesmo se for ser sincero não tenho nenhum jogo que me digasse estou chateado vou partir este comando e vou partir não isso não porque eu de facto quando cheguei a esse ponto prefiro que ok já chega vou passar para outro não quero sair mais disto acabou deixou de existir na minha vida portanto é um bocado por aí mas é como eu te digo os jogos há jogos que sim me apetece chatear com alguém esses tem alguns começando os jogos de futebol acabando em mobas agora muito recentemente e tudo mais mas já acho que é um bocado por aí eu um que tenho memória da minha parte eu acho que vou dizer ser mal peço desculpa o nome do jogo é o Ghost and Goals ou seja há um grande de jogo agora com base sim é pá aquilo enervava tudo o que era assim tu estavas a tentar fazer qualquer coisa aparecia lá um zombie no meio do chão depois aparecia é pá era horrível enervava foi daqueles jogos ainda hoje não consigo jogar aquilo porque é eu quero ter muito crédito nas máquinas a tentar passar qualquer coisa e acho que fui mais por causa disso as moedas que eles têm nesse jogo tipo ainda hoje perseguem-me enfim acho que faz lembrar o antigo Castlevania meu que é grande jogo mas pronto tem que ver esse battle toad pelo menos ver uns vídeos para eu tentar perceber a frustração porque assim que o David disse eu nunca vi o Postiga desta maneira eu juro parece é desse pá o David trouxe aqui memórias mais memórias é que eu já conheço o Postiga é um gajo é o gajo mais pacífico eu de repente eu acho que até parecia o Supercenha até a barba levantou é verdade é incrível ainda bem que ainda trouxe para o Caracujo é sério mas pronto vamos para a próxima pergunta então que acho que é a principal da tabela é eu faço aí a âncora para perguntar aqui aos nossos convidados se alguém vos abordasse e perguntasse o que é indie games o que é que vocês respondiam como é que vocês definiam indie games agora é só o último e faz mais sentido até seres o último na realidade não olha e vou ser muito sincero Postiga ainda há 5 minutos estive num telefonema e estava ah vais fazer o que é que vais fazer ah vou ter um podcast sobre indie games sobre o que? pronto então tentei explicar basicamente o que era um indie games mas é assim a única coisa que consigo explicar sobre indie games é que são jogos que não são digamos produzidos por grandes companhias digamos assim ou seja são companhias digamos de uma pessoa duas, três pessoas e essa é a ideia que eu tenho de ser muito indie games ou seja são pessoas com muito trabalho e com muito esforço aliás eu já joguei jogos incríveis aliás diga-se passagem já joguei o jogo do David o Quest of Dungeons que é qualquer coisa de fantástico diga-se passagem e são jogos a grande diferença que eu vejo nos indie games é além de não serem estas mega empresas como imagina a Capcom ou a EA ou estas grandes empresas são jogos que a maior parte das vezes eu vejo que têm muita paixão por detrás são jogos que vê-se que a malta esteve a trabalhar para aquilo com gosto que muitas vezes não se vê nas grandes empresas que produzem os jogos que nós conhecemos todos e até metem a Nintendo do mesmo saco e acredito sou um Nintendo fanboy até morrer mas há jogos e agora o último que saiu do Paper Mario é só uma desilusão mas a sério toda a gente estava com um hype por causa do Paper Mario não, não esquece o hype esquece o hype a parte de luta que fizemos daquilo é só estúpido mas eu por exemplo se tu vais ver a minha biblioteca de jogos na Nintendo na Switch eu tenho indie games a ter de dizer mas não porque são jogos que ah, vês que há ali paixão vês que houve ali um, dois, três ganchos que se esforçaram a meter aquilo lá fora e que foram desenvolvidos mesmo ali tipo até o último pronóstico claro que às vezes há indie games que aquilo vê-se que é mesmo só clickbaits e bora ver se ganhamos dinheiro com isto ah, mas é pá há muitos que são mas eu acho que basicamente o que eu consigo dizer a resposta é são jogos que não são criados por empresas mainstream digamos ah e que normalmente são produzidos por equipas pequenas ah e e acho que nota-se nos jogos digo eu agora vamos ver se bate certo bate certo David? não, sim bate certo eu acho que o Ricardo já disse disse de uma forma geral o que normalmente o que tipicamente se associa a indie games são são jogos tipicamente aliás independentes que não estão não são presos a uma empresa grande ou muitas das vezes associados a pequenas empresas porque são fundados com capital próprio é tipo alguém um grupo de amigos junta-se e quer fazer fazer um jogo ah normalmente agarrado com isso o facto de já estar a correr um risco ah em termos de financeiros porque há muitas pessoas que desistem do trabalho ou estão a fazer aquilo em part-time ou seja o que for associa também a arriscarem criativamente noutras coisas que se calhar uma empresa não iria fazer não propriamente porque se calhar não tem possibilidades uma empresa grande mas mais porque já tem já estão tem um marketing focado não é tipo há empresas que só fazem determinados géneros jogos e o que se vê muitas das vezes é pessoas que estão numa grande empresa têm muito talento saem porque decidem arriscar eu tenho esta visão esta ideia não sei se funciona sequer e decidem fazer a ideia e às vezes resulta outras vezes não resulta mas tipicamente é mais para mim a associação de indie game é mais a liberdade de poder arriscar em algo que sempre está a contas no sentido não é financeiros mas sempre está a contas de alguém de eu estou a meter o jogo de pernas para o ar por isto não eu faço pernas para o ar e acabou quem quiser jogar joga quem não quiser jogar não joga acho que é mais é mais por isso que eu sigo porque em termos de empresas nós se nós formos a ver há pessoas que assim pronto é indie se não tiver financiamento mas nós temos empresas grandes que não têm qualquer tipo de são independentes não têm ações não têm não têm investimentos portanto para mim normalmente é mais por aí é a liberdade criativa de poder tomar decisões no projeto e depois normalmente são empresas são tipicamente estúdios mais pequenos ou seja isto de ser ser indie gamer ou ter um ser indie gamer não está diretamente associado a ser tipo só uma pessoa que trabalha fora de horas para criar um jogo que se calhar sempre quis ter não 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 é é assim existe claro existem pessoas existem pessoas que às vezes fazem tudo num jogo mas não é não é tipicamente associado só a isso porque nós existem a maior parte dos indie games que vocês possam se calhar agora enumerar provavelmente não foram fechados por uma pessoa podemos falar sei lá agora lembra-me do Braid porque ontem foi anunciado para ser um remaster o Braid eram duas pessoas o World of Goo eram duas pessoas no teu caso foste só tu ou tinhas ajuda já agora faço a perninha eu fiz a programação outra pessoa fez a arte e outra pessoa portanto três pessoas uma fez a música outra fez a arte outra fez a programação tipicamente associam a mim embora eu tente sempre indicar ok o estúdio sou eu mas não foi só feito por mim porque na verdade sou só eu ou seja essas pessoas agora estão trabalhando outras coisas portanto eu é que continuo a fazer estes projetos imagina eu agora tenho uma ideia de um jogo começo a programar e depois arranjo outras pessoas para ajudar eu é que se calhar faço o investimento financeiro portanto as pessoas acabam ah ok é o David que fez tudo não não fui eu que fiz tudo o estúdio é meu pronto por aí podemos definir por aí o estúdio é meu mas eu não fiz aquilo sozinho eu fiz a programação um pouco da arte e um bocadinho de sons mas na prática na prática o bolo final o bolo final foram três pessoas eu fiz a programação outra pessoa fez a arte outra pessoa fez a música e normalmente acaba por ser assim existem sucessões obviamente tipo eu acho que estás a dizer existe existe full stack game developers não é? existe é o full stack game developer sim mas normalmente estes são aqueles que se calhar depois aparecem nas notícias é esta pessoa teve a trabalho de 4 ou 6 anos porque obviamente que o tempo duplica triplica não estou a dizer que não há pessoas a fazer jogos em menos depende da duração obviamente agora não me lembro o nome não sei porquê isto vai para sempre também há um que é o Fez o Fez por exemplo teve tempos e tempos em desenvolvimento inclusive muito sim duas três um a meio depois desistiu depois houve ali um problema de contratual e depois entrou o terceiro e fora depois a parte toda psicológica que sofre depois o developer quer lançar a cena e tudo mais sim sim portanto há projetos feitos por uma pessoa sim existem e há que os enumerar também mas normalmente não é o mais comum é ser mais pessoas portanto não podemos só associar que um indie game tem que ser feito por uma pessoa porque isso pode causar a sensação errada ah é preciso ser uma pessoa não tipo podem ser várias não é por aí se três amigos ou quatro se juntam para fazer um jogo nessa perspectiva de temos liberdade para criar o que quisermos e arriscarmos é um jogo indie não é não é não é não é ser só uma pessoa resumidamente acho que é o indie não é um mainstream talvez ou o indie pode ser mainstream e se já entramos naquela zona é assim há pessoas que vão dizer que sim há pessoas que vão dizer que não eu pessoalmente não acho que haja problema mas vamos por exemplo considerar uma empresa que tenha começado pequenininha e que depois passou há um momento em que passa para se calhar double A sei lá os que fizeram o Bastion aquilo começou por ser o jogo indie aquilo era um jogo indie é um jogão aquilo era uma empresa aquilo era um grupo de amigos de poucos eu já não lembro quantos é que eram originalmente eles participam eles curiosamente entraram num concurso que eu entrei no mesmo ano obviamente eles tinham uma coisa muito melhor eles foram a Warner Brothers publicou-lhes o jogo e eles a Genieff já fizeram uma carrada de jogos tipo todos espetaculares daí para a frente eles ainda se encontram numa categoria indie sim ou não por um lado que eu saiba eles continuam independentes no termo financeiro por outro já são uma empresa muito maior com capital nada a ver com três pessoas numa garagem é aí que entra aquele dilema que há pessoas que dizem não já não são e outros dizem não são eles continuam simplesmente cresceram com o próprio ou seja eles próprios cresceram as chamadas dores de crescimento cresceram exato mas eu acho que a meu ver continuam a ser tipo simplesmente e por criar muitos produtos cresceram na vossa perspectiva quando é que passam de indie para double-A por exemplo quando sobem de patamar por exemplo se o minecraft foi em indie até ser comprado certo por acaso era uma especificidade de ser um estúdio muito financiado por outra empresa neste caso aquele jogo podia ter continuado como independente simplesmente foi adquirido porque valia milhões foi miliões neste caso acho que já chegou um bilhão acho que já chegou foi boa resposta boa resposta acho que a pessoa ficava a perceber vamos para a próxima então vamos vamos aqui aproveitar que estamos a falar de indie games e gamers vocês conseguem dizer qual foi o indie game que vos marcou? mesmo aquele que que é a vossa referência David agora és tu primeiro ok sou o primeiro? ok é assim já tenho uma eu vou não eu até tenho vários houve vários que marcaram por motivos diferentes mas eu lembro-me que o World of Boom marcou-me no sentido em que eu vim depois que eu vou criar um jogo jogão World of Boom horas 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 acho que também marcou o Ricardo já dá para ver o Ricardo também ele assim epá devia ter respondido primeiro o World of Boom o World of Boom primeiro é um jogão do caraças é mesmo é mesmo brutal e eu lembro-me que foi o primeiro por vários motivos marcou foi o primeiro jogo que eu comprei sem ser foi o primeiro jogo que eu comprei digitalmente sem ser um jogo tipo sei lá o Half-Life ou uma coisa assim tipo um jogo de um estúdio grande ou seja ir a um site de alguém que eu não conheço de lado nenhum e comprar um jogo não tinha dinheiro num site de um third party que não conheço de lado nenhum porque este é um jogo espetacular e depois por outro motivo que foi eu sempre quis fazer jogos como independente e vi aquelas duas pessoas a criar um jogo eu lembro-me ter visto o jogo aparecer nos sites uma demo e de repente aquilo explodiu foi a parte que eu acreditei ok é possível ou seja há pessoas eu acabei de comprar e há mais pessoas a comprarem jogos feitos por uma não um estúdio grande e foi o que me levou ok se calhar podia tentar fazer com que há pessoas dispostas a acreditar neste tipo de projetos portanto esse marcou-me marcou-me bastante por aí não só porque o jogo era bom e como jogador e enquanto eu ver ok acho que há mercado para isto as pessoas acreditam neste tipo de jogos porque até aí eu sempre achei que tu compras um online um Quai tipo os primeiros Quai que fizeram o hardware tipo fazias o download e pagavas ou telefonavas ou telefonavas e mandava-lhes o cheque para correr já não é mas descarregavas pela internet sim eu acho que sim tipo tu telefonavas o primeiro Quai que acho que era tipo eles distribuíam um ou dois níveis em FTP e depois tu tinhas que enviar o dinheiro para receber um código para desbloquear o resto algo assim era shareware eu tinha acesso shareware mas eu fazia outras eu fazia outras cenas mas pronto não podemos falar a forma o teu shareware era muito forte mas isso normalmente estava associado a empresas maiores tipo a estúdios conhecidos as pessoas sei lá pagarem algo na internet estava associado a coisas conhecidas em que as pessoas arriscam porque já conhecem e eu comecei a ver ok há aqui uma tendência porque houve ali uma altura que as pessoas só compravam e hoje em dia ainda é relativamente mais simples porque as pessoas compram indie games se for preciso diretamente em sites do criador houve ali aquela transição em que as pessoas procuravam indie games mas só compravam num Steam porque não acreditavam nos outros métodos portanto houve aqui uma pronto houve uma evolução nessa parte e a mim foi o World of War pronto resumindo e é um bom jogo foi o jogo que fez a viragem para desenvolver jogos é por isso que marcou tem a resta vida interessante interessante muito giro então e o resto é pá eu a mim o Canegro já viu a minha biblioteca de jogos e sabe o que é que eu estou a falar tem demasiados jogos indie há sempre há sempre aquele que se destaca mas o primeiro jogo indie que eu me lembro de ter passado horas e pá acho que passei acho que passei o jogo tipo quatro ou cinco vezes à vontade é pá foi à vontade o meu filho entretanto a pessoa é de entrar aqui ainda como vocês perceberam ao eu falar em jogos ao eu falar em jogos depois de cedo é que tem que começar mas o primeiro jogo que eu me lembro de passar horas foi um jogo chamado Mark of the Ninja é um jogo mais ou menos recente é um jogo stealth opá que foi feito por um estúdio chamado Clay Entertainment não sei se ringa-bele alguém opá eu passei horas neste jogo e foi o que me fez pensar do tipo ok, espera aí quer dizer que além de jogos grandes como Mario além com Skyrim além com Sonic além com todos os jogos grandes que a gente possa pensar pelos vistos há jogos com nomes estranhos digamos que são fixos não são chamados mainstream primeiro não custam como um jogo mainstream acho que essa é logo a primeira mas acho que isto estou a falar enquanto português talvez mas acho que foi o primeiro jogo que me marcou no sentido de epá, espera aí estes estúdios que apesar de não serem conhecidos e na altura eles não eram muito conhecidos fazem jogos brutais então acho que a partida foi descalabra em jogos indie mas sim o primeiro jogo indie que me marcou foi Mark of the Ninja comprei na Steam não, na Steam não comprei no site deles também por acaso depois é que fui também buscar na Steam para ter na biblioteca e obviamente também já comprei para a Switch mas isso é porque eu sou uma luta mas pronto a mim no meu caso o indie game mais fixe é apá agora esquece o nome eu só sei eu vou nesse jogo só não vou com o nome é um que é todo escuro e tens um bonequinho a andar e é assim mesmo gore blá 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 esquece-me agora blimbo 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 esquece-me o jogo a maneira como tu interages com as cenas é mesmo bué da Dark e tens de estar a fugir é top top sem dizer uma única palavra em todo o jogo sim sim acho que foi aquele jogo que tu entras mesmo se estiveres sozinho num cantinho às escuras com o com o jogo à tua frente tu entras naquele mundo entras naquela vibe e depois quando acabas por morrer parece quase caes para o lado tipo é mesmo vicente 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 e é daquele jogo que tu a qualquer altura podes jogar aquilo agarras não tem grande pronto ainda tem grande nexo mas a minha tipo de indie não sou muito aficionado de indie mas daqueles que poucos joguei pronto esse está no top 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 falta o postiga se quiseres dizer eu vou-vos dizer eu tenho uma grande dificuldade em conseguir distinguir jogos de mainstream com indie mas há um que eu gostava de falar com o meu com o meu irmão que é o Don't Starve e achava tão bom super interessante tão bom foi daqueles que mais chamou a atenção para mim tudo o que eu não conheço a nível tipo de mainstream de editoras mainstream parece-me ser indie e até posso estar enganado mas esse é o que me solta assim à memória que me parece estar dentro desta categoria Sim, o conceito em si é brutal Pai, a arte do jogo a arte do jogo é linda parece que é tu desenhada é lindíssima Muito, muito linda mesmo é muito fixe Faz lembrar o Paper Mario acho que foi o Paper Mario que começou mais ou menos com essa teoria Não? Não é Ok Sim Sim, não Sim, não Sim, não Porque já haviam já haviam jogos É um ninho É um ninho porque já haviam jogos tipo nunca se tinha feito era um jogo assim Ok É um personagem 2D que basicamente vai virando assim tipo papel Mas sim Pronto Olha, curiosamente só por curiosidade desculpa o Mark of the Ninja é feito pelos mesmos do Don't Starve pela Klay Ah Ah, pois é Pois é É curioso vocês terem os dois falado um jogo da Klay Pois é Por acaso agora também falaste disso agora não me lembrei Esquece ele até se vira para o Postiga para olhar para o Postiga para olhar diretamente Ficaram para o outro lado Ficaram a olhar um pouco Ah não, espera é por este lado Não é por outro lado é por outro lado Pera, pera 3, 2, 1 Espera, pera a gente consegue a gente consegue vai, vai Yeah Calma, Klay Calma Horizonte Horizonte Isto é experiências só para quem nos vê em direto no YouTube Exatamente Opa, esquece ainda não chegámos às nensperas a malta já está assim Vamos continuar Ah, e o Postal Alguém se lembra do Postal? Do Postal? Esse não era aquele Bué de Agora Bué de Agora mesmo Que é uma agora na memória meu Que é uma ficha agora na memória de Postal Isto era uma loucura quando andava na escola Não me lembro Isto é o que Tu basicamente eras um Exato Tu fazias tudo Pegavas fogo Pronto Isto é um GTA mas um GTA que é vamos atirar a razão pela janela basicamente É, imagino que sim Já Olha Por falar num jogo de óbvio lembrei-me agora Flapy Game Ah, e Flapy Bird Flapy Bird Não, não Não Mesmo que Essa era daqueles horríveis Vamos passar outro tema Vamos passar outro tema É só agora vou largar essa porta vou acalhar aqui para a mente Deixar-se um pedregulho assim Pau Flapy Bird Claro, vou continuar Pronto Tenho aqui uma pergunta para os convidados e é uma pergunta dividida por assim dizer É Vou fazer aos dois ao mesmo tempo mas tem conceitos diferentes ou seja o pós-David é o que é que esperas ao entregar a quem quando crias um jogo o que é que esperas entregar a quem joga e no ponto de vista do Ricardo que é um indie game fanboy posso dizer desculpa se tu está a recriminar mas não, não, não de todo de todo até sempre elogio pronto está fixe o que é que esperas de um indie game maker o que é que esperas receber vá ou seja tu o que é que esperas receber num jogo o que é que o David espera quando cria um jogo e entrega ah ok fight acho acho que percebi é assim eu normalmente o que eu tento entregar é um jogo que a pessoa se divirta a jogar independentemente que seja divertido jogar tipo que a pessoa jogue 5 ou 10 minutos ou 1 hora que se entretenha não normalmente é o que eu tento eu sei que parece um bocado clichê e não estou a elaborar nada mas normalmente é isso é tipo quando estou a criar algo se eu começo a ver que não é divertido eu não eu próprio jogar eu não pronto não é o meu objetivo então tem que ser algo divertido porque eu pessoalmente hoje em dia também é um bocado que eu procuro que eu já não tenho tanto tempo para jogar como gostava e já não consigo ter tanto aquele tempo para absorver tipo jogar sei lá 6 horas seguidas tipo quando era puto então normalmente é algo que me divirta naquele algo divertido pronto que eu consigo agarrar jogar um bocado de ser divertido e que tenha vontade de agarrar mais tarde e jogar em intervalos de tempo seja lá quais eles forem cada pessoa que assim Ok mas por exemplo só perguntando sobre a tua pergunta por exemplo e eu sei que há indie game developers que procuram sempre transmitir uma mensagem é algo que também procuras por exemplo o jogo o Braid eu sei é pelo uma pessoa viu da história e da narrativa ele próprio não só queria dar uma jogabilidade mas aquilo tinha todo um conceito ele próprio queria transmitir uma mensagem já te conheceu também isso o de querer passar uma mensagem e não só tipo só a jogabilidade só a interação e a diversão sim eu acabo por tentar fazer isso às vezes não resulta outras vezes resulta um bocado melhor e eu acho que até acabou por ser isso que resultou um bocado melhor no Quest que é aquele que eu fiz que acabou por ter um bocado mais sucesso porque apesar de não ter uma mensagem nem sequer vou comparar com o Braid obviamente porque aliás achei que tem um twist muito fixe dos meus favoritos nem sequer vou tentar comparar em termos de mensagem mais em termos de atmosfera ou aquilo que eu queria passar com o Quest por exemplo era mais eu gosto de Braid de filmes de terror aqueles clichés com aquelas coisas estúpidas como ir sozinho tipo vais para uma casa assombrada e eles dividem decidem separar-se porque a ideia é claramente mais inteligente e eu apesar o jogo o que eu quis fazer com aquilo foi tipo aquilo é o mais genérico possível de propósito algumas coisas eu tentei foi fazer com que as coisas fossem divertidas o suficiente para jogar portanto eu tentei brincar a minha mensagem foi mais tipo tentar um bocado brincar com aquilo tudo de uma forma tipo sem levar muito a sério portanto um bocado de personalidade eu diria mais não tanto uma mensagem eu acho que no meu caso não é tanto uma mensagem porque eu acho que não sou muito boa a tentar transmitir mensagens mas mais a tentar ter um bocado personalidade ou da minha própria se depois resulta ou não isso depois já tem a ver com a pessoa que joga se acha aquilo interessante ou não porque se calhar há pessoas que não acham piada nenhuma o morrer várias vezes e ainda por cima o jogo gozar contigo que é o que eu faço depois depende de cada pessoa eu fiz isso pensei assim eu gostava eu achava isto interessante houve quem achasse interessante houve pessoas que tipo não acharam mas pronto é mais por aí mas acho que piada tu salientaste num pormenor que praticamente acho que de todos os relatos de indie game indie game makers eles todos dizem não sei se é no subconsciente ou acabam sempre por admitir é os jogos aquele jogo que o fez pronto o jogo favorito dele que ele próprio criou é ele transmite-se no jogo isso aconteceu tipo parece que ao tu criares aquele jogo estás-te a pôr um bocado de ti no jogo e tu acabaste mais ou menos a dizer essa coisa no quest sim acabou por ser sim porque era a minha forma de ok eu estou a fazer eu não estou eu não inventei nada de novo já existia já existia aquelas mecânicas eu não inventei ali nada de novo o que eu tentei fazer foi a minha forma de como eu estava de experimentar aquilo como eu gostava de viver aquilo então acabou por ser um bocado de mim por assim dizer ou da forma como eu achei engraçado que as coisas se encaixassem desde a parte das mecânicas da parte ou seja meter acabar da pessoa morrer de uma forma cómica até às outras coisas todas que se calhar por tempo não achava piada e outras que a gente achava piada que aconteceu sim acaba sempre por ser um bocado tipo quando tu estás a criar algo daí eu ter feito a menção de normalmente os jogos em geral quase eles têm esse toque porque a pessoa não tem ninguém a dizer não tens que fazer assim porque o mercado agora quer árvores cor-de-rosa então temos que meter árvores cor-de-rosa a pessoa acorda tipo a pessoa está a criar epá era mesmo ficheira sobre textista e ninguém está atrás a dizer nada tu não sabes essa é boa ideia até alguém experimentar ou até não sabes então aí do outro lado senhor Ricardo pá do outro lado eu acho que acho que a minha resposta vai muito contra o que o David acabou de dizer porque acho que quando alguém compra um jogo que não é mainstream apesar que há jogos índice que são mainstream ainda agora surgiu agora um jogo que eu tenho quase certeza que é de um estúdio de um estúdio indie que é o Fall Guys que é basicamente pegar uma forma que agora toda a gente utiliza e é o Battle Royale só que agora vamos fazer isto que ir para um jogo sem fronteiras que é literalmente isto é um Battle Royale de jogos sem fronteiras é muito bom não estou sequer por isso em causa é muito bom é muito bom mas lá está ou seja até agora até agora até hoje ou até uma semana todos os jogos que haviam de Battle Royale eram jogos de Kivs ou seja malteia para uma arena matava-se uns aos outros e o primeiro ganhava e como a mítica frase do Padgi winner winner chicken dinner e pronto toda a gente fica feliz e vamos todos para casa ali não eles viraram pegaram num conceito diferente que é mas pegaram agora em jogos sem fronteiras juntar 60 pessoas lá dentro e vamos ver quem é o primeiro a passar a meta e acho que aquilo acho que é acho que os indies acho que quando eu procuro e respondo diretamente à pergunta quando eu procuro um jogo indie eu acho que procuro um jogo indie que nos primeiros 5 minutos que eu vejo aquela paixão mas que me surpreenda eu acho que a parte boa dos indie games é nunca estás à espera do que é que vai ser de lá porque tu compras um jogo vês o gameplay ou vês o trailer e pensas ok parece-me interessante mas daí a comprar não sei mas vamos experimentar compramos se tu se tu ligas aquele jogo e aquela porcaria surpreende é pá esquece tu ficas agarrado ao jogo e isso ao passar não sei quantas horas é que isso acontece e o jogo que até vou dar o exemplo é o que o David até mas já há bocado falou ou o David Alcustica já não sei que é o Bastion e até no jogo assim que eles criaram também que foi o Transistor que é outro jogo também do mesmo estúdio que é muito bom também opá esse jogo só a arte só a arte do jogo é magnífica e depois o twist que fizeram o Bastion foi tão simples quanto isto bora fazer um jogo normal de dungeon um jogo que aquilo é basicamente um dungeon é um dungeon rusher em que basicamente vamos lotando mas vamos meter um narrador a narrar esta coisa toda ou seja tu estás a jogar e tens um gajo por trás de ti a narrar o que estás a fazer opá mas de uma forma completamente cómica gira e que te ficas completamente tipo quero saber mais quero ouvir mais sobre esta pessoa o que é que este gajo vai dizer a seguir vou dar agora um tiro na cabeça daquele esqueleto e o gajo vai dizer mas é isso ou seja é um jogo que tu vai jogando e que ele vai surpreendendo a cada nível a cada gajo que matas a qualquer coisa que aconteça tem um narrador que está a narrar o jogo enquanto estás a jogar ou seja onde menos ou seja tu andas para o lado do gajo andaste para o lado a fazer o que é tu andas para a direita andaste para a direita a fazer o que é pá é brutal eu acho que respondendo diretamente respondendo diretamente acho que é isto que eu enquanto indie gamer se quiseres acho que o que eu procuro é primeiro que haja paixão no jogo tem que haver paixão e tu percebes mas tu percebes perfeitamente quando o developer fez aquilo porque quis ou fez aquilo porque pá é mais um dia fez perfeitamente seja nos bugs seja na arte seja nas coisas que acontecem e segundo procura sempre um jogo que te entusiasmo sempre um jogo que te surpreenda pela positiva no sentido de tem que dar um twist a uma fórmula qualquer é como o David disse e ele até pegou falando no Quest ele pegou numa fórmula completamente que toda a gente conhece que estamos a falar de Road Light que é um jogo que basicamente tu jogas morres e voltas outra vez à vida mas agora se calhar mais forte ou o que seja mas mas dê-lhe um twist dê-lhe um twist cómico que agora tu morres mas vou-te gozar na tua cara ou agora vamos fazer pá acho que é isto que eu procuro sempre é entusiasmo e que haja paixão dentro do jogo respondem diretamente nois nois agora vamos para a última pergunta daqui antes de irmos para as nésperas e esta próxima pergunta tem um twist vá que é o Ricardo que vai fazer o David parece que é uma coisa assustadora mas nem é não tem nada de alguma coisa a ver com a outra eu já tinha falado eu já tinha falado com o Caneco já tinha falado com o Caneco e é uma coisa que se vê em muitos jogos e eu nunca tive a oportunidade de falar com um developer neste caso tinha um developer português mas por acaso tu fizeste um jogo que cumpre exatamente também este padrão portanto a minha pergunta que eu te faço para ti é porquê que a minha parte dos indie games são feitos em pixel art é uma coisa super normal de se fazer porquê é mais fácil é mais giro é mainstream o que é pixel art é uma boa pergunta eu acho que é mais porque a maior parte de nós passou o tempo a jogar isso quando éramos putos e é nostalgia pelo menos a mim é não foi os primeiros jogos que eu fiz não eram pixel art este decidi porque e curiosamente calhar na mesma altura que agora há mais pessoas a fazer e muitos deles são pixel art eu não consigo responder pelos outros eu sei que para mim é porque eu tenho nostalgia pelaquela era da Super Nintendo da NES portanto não sei mais fácil não é não é assim tipo tu consegues ver pixel art e animação que aquilo dá tanto ou mais trabalho do que outras coisas do que os outros estilos de arte não é mais fácil eu sei que isso é o comum de se ver normalmente na internet ah cheap art ou tipo vamos para o pixel art que é mais barato etc não é não é necessariamente mais barato depende muito do ok depende muito do que for também mas não quer dizer necessariamente seja mais barato eu acho que é mais é porque se calhar é uma coisa que a pessoa mais depressa se identifica porque foi aquilo que cresceu a jogar eu acho que é capaz de agora começar a aparecer e já se nota até já se nota nem sequer isto que eu estou a dizer nem sequer uma coisa que vai acontecer já se começa a notar é começar a ter jogos indies da era PS1 e PS2 porque é aquela camada de malta que agora são developers e que a infância deles não estamos a falar da adolescência a infância deles foi tipo nessa era então eles têm muita nostalgia por opa lembra-se da PS1 tipo os triângulos até os Tomb Raiders os Tomb Raiders eles até mexiam um bocadinho e tinham as texturas todas em março os triângulos os triângulos triângulos da telaracrópica dos polígonos vais ter agora a poeta malta a querer fazer mimico dessa geração porque foi aquilo que eles é por isso que eles têm é por essa era que eles têm a nostalgia eventualmente daqui a 20 ou 30 anos há de ser a malta se bem que agora da PS3 para a frente já não tens é de só alta resolução ou tipo é só mais polycount mas estilos de arte diferente opa sobretudo ali estás ali a geração de transição da 16 bits para as consolas 3D em que aquilo era o top de pixel art uma parte daqueles finais da Mega Drive e Super Nintendo e opa e depois a outra coisa é há muita procura por jogos pixel art o chamado mais high pixel art por assim dizer até apareceu um kickstarter de um jogo em pixel art de RPG que aquilo tipo fez tipo um milhão em menos de uma hora porque não só era pixel art como era aquele estilo pixel art mais resolução não era só tipo a resolução danés mas tipo sei lá uma resolução maior conseguem ter mais tu conheces o jogo Octopath sim estás a falar desse tipo de jogos basicamente é esse pixel art exatamente esse pixel art esse jogo está a misturar pixel art com 3D de uma forma muito sim 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 muito fixe mas sim é mesmo isso não é só não estamos a falar porque temos aquela pixel art por exemplo o Quest sim mas o Quest é da era da Nash 8 bits tipo tem quadrados de bolha grandes tipo sim então vou falar de há muita procura para aquela pixel art com uma resolução assim mas esse tipo pixel art é muito caro de produzir não há é assim há muita procura mas não há assim tantos jogos a fazer esse estilo porque esse é mais caro dá muito trabalho não é qualquer pronto é há muito trabalho quando eu vejo jogos daqueles com esse crédito e esse aí por exemplo o Octopat é um bom exemplo aquilo deve ter dado um trabalho imenso tipo a sequer ai eu acredito aliás tinha que ser um estúdio mainstream para fazer aquilo porque aquilo está muito cheio ok muito obrigado pelas respostas já ficámos a perceber um bocadinho os dois mundos de procura e agora é pessoal comecem a ficar a tremer porque vamos para a Nesp ah não é esta desculpa é esta a Nesp no joystick aqui está um twist ou seja a tradicional Nesp no teclado é problemas normais do dia a dia do pessoal informático desta vez é problemas relativos a jogos portanto quem vai começar com a Nesp postiga começa poste pessoal para para queimar-se outro siga vá queres que seja eu ou começa tu vá vá douta agora a imagem de dúvida queres que seja eu ou tranquilo eu faço isto tem que ser feito portanto vamos lá vá por qualquer razão mística ok é que é de 4 horas é de 4 horas somos obrigados a efetuar um save point do nosso progresso na vida ok se nós não efetuarmos esse save point nós perdemos não só essas 4 horas mas perdemos as últimas 8 horas ou seja fazemos praticamente um restart forçado ou seja temos que repetir praticamente essas horas todas e sabemos exatamente o que vai acontecer todos esses padrões ou seja se a gente não fizer o que tem a fazer volta atrás 8 horas e volta a ter que refazer tudo ok esse é o digamos o inconveniente portanto para proceder a esse save point mais uma vez quando chegar a essas a cada 4 horas podemos fazê-lo de duas maneiras e aí é que vem um pouquinho o dilema uma delas é fazer a coreografia da música do famoso grupo musical Lás Cachup enquanto recita a letra de forma cantada ou seja em qualquer lado que vocês estejam não interessa até podiam estar num funeral ok mas chegando àquele tempo não querem ter um force restart para as últimas 8 horas tem que fazer a coreografia da música das Lás Cachup enquanto cantam basicamente a música ok é só o refrão também não precisa ser a música toda mas só o refrão e fazer exatamente já estava já voltado para trás e isto tem que ser feito de forma perfeita não é meia feita tem que ser bem feita ok ou então ou então de forma a poderem durar não terem que se preocupar com esse save point por 24 horas tem que arremessar uma pokebola a qualquer outra pessoa que esteja a menos de 2 metros de distância portanto se afrontarem fazem revert às 24 horas e não às 8 horas sim portanto escolham eu acho que sei qual é que é do Ricardo que não vale a pena eu treinei 20 e tal anos para isto finalmente tens significado para todo esse esforço há um motivo um propósito esquece eu acho que ela estava na rua com o o Boné do não 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 vocês podem decidir o que quiserem eu já decidi e já sabes o que é eu treinei 20 e tal anos a jogar nesses jogos é óbvio poderias escolher a pokebola e não falhava nenhuma garante eu tenho uma pergunta era de 4 em 4 horas sim é assim de 4 em 4 horas é como se existisse um alarme mágico diga diz fica se estiver a dormir acordas por magia tens de começar a fazer isso é que não é que eu ficava a dormir recuava para trás ficava a dormir recuava para trás pois mas é que não retornas 4 horas retornas 8 horas pode ser que ali numa das combinações estivesses acordadinho só que eu acho que ia para a pokebola era incrível é incrível vai para cima vai para baixo para baixo eu também apá ia para a pokebola esquece é óbvio é óbvio que vai retirar a pokebola que mordeu lá acho que a ketchup é não te esqueças que há aquele paradigma que a dança é para invocar o demónio imagina o que é de 4 em 4 horas a tentar invocar o demónio acho que um dia o boss já apareceu não esquece pronto eu para mim era acho que foi unânimo unânimo olha o Carlos Marçalim está só a perguntar eu estou em segurança de segurança pá pronto é isso ah pera 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 eu faço assim eu meto uma folha por cima pera já está usei máscara usa-se máscara bom muito boa a Néspera apostiga obrigado tu não andas a falhar agora ah imagino vá vamos seguir quem é que quer seguir David ou Ricardo vá faça um pedra para todos se quiserem não se quiseres fazemos assim no instante isto vai correr mal por causa do dilema mas tranquilo não eu posso já fazer a minha fico já a despachar a minha é muito simples a minha é muito simples porque eu não tenho tanta inteligência como o apostiga lamento a minha é muito simples só vais jogar o tempo demorei mas conseguiste mas lá está conseguiste a minha é muito simples se tivessem que só escolher imagina isto só podiam partir agora só podiam jogar este tipo de jogos não há cá não há cá indies não há cá mainstreams não há cá nada só podiam jogar este tipo de jogos portanto é muito simples é prefiram ficar agarrados à era de 18 bits ou ficar agarrada à grande era dos 16 bits só podem jogar estes dois tipos de jogos 8 bits ou 16 bits atenção só para lembrar não se esqueçam que nos 8 bits tínhamos os primeiros pokémons os super marios 1, 2 e 3 etc e nos 16 bits não se esqueçam que começámos a ter grandes jogos como Link in the Pass e Super Mario Kart por exemplo os primeiros portanto há 8 bits ou 16 bits 16 é que eu estava mesmo a ir para os 8 mas tu falaste de Mario Kart é que de repente fiquei foi quando começou foi quando começou sim ia para os 8 eu também ia para os 8 tenho muitas muitas memórias boas desses jogos eu ia para os 8 opa Mario Kart é muito fixe mas opa os primeiros os primeiros traz melhores memórias acho que me aguentava melhor com esses do que os da fecha ok pronto muito obrigado Davida queres ir ou vou eu posso ser eu então é assim eu fui para tipo imaginei super poderes super poderes super poderes imagina no jogo estão a ver o Super Mario quando salta tipo dá um soco no cu e cai dinheiro não é com a cabeça até imagina com a cabeça não é com a cabeça não é com o braço não é com o braço é com o braço é então imaginem preferiam isto é um deles preferiam cada vez que davam um soco numa parede ou num bloco ou seja o que for saiam 100 euros mas vocês perdiam um centímetro da altura queres responder gostei da especificação gostei da especificação de altura seguindo de altura não acho ou o outro ou então poderem recuar no tempo sei lá como um braid como um princípio pérsia mas por cada minuto por cada minuto o vosso nariz cresce um centímetro acumulado portanto se recuarem 30 segundos e depois mais 30 segundos depois é tipo um centímetro portanto ou dar um soco num cubo e sai 100 euros e perdem um centímetro da altura ou então tipo por cada minuto recuam no tempo atenção só podem andar para trás não podem andar para a frente no tempo só podem andar para o passado por cada minuto o vosso nariz cresce um centímetro eu tenho uma pergunta sim há uma altura mínima de que nós não conseguimos baixar mais empá como é que era aquele o Antman o gajo vai até microscópico tipo não sei e depois passa a ser nanó vai danó e esqueça vai jogar com ácaros meu esquece imagina precisas de mil euros ou cem mil euros quanto tal tira que a força é perder só para saberem só para saberem eu sou o que é que sabe eu sou um bocado alto eu acho que ia para o salto eu perdi uns centímetros mas eu ficava feliz portanto eu acho que ia para o salto só para saber até um bocado por aí 100 euros há sempre jeito imagina estás no meio não levaste a carteira queres pagar o jantar ei toma um bloco lá andares é assim eu acho que é para o segundo eu ia para o segundo pode voltar atrás e é pá mas olha lá imagina o que é que tu teres olha o que tu teres olha o nariz de 30 centímetros apá mas existem rinoplastias para alguma coisa não é rinoplastia meu não há cura para o nariz de 30 centímetros meu chega ali manda-se uma marretada ó amor dá-me um beijo um que regares-me o olho beijinhos e abraços daqui a pouco dá-me para pendurar a roupa no nariz caralho ah amor deixa-me pôr a roupa a secar está bem amor se está a chavar tenha a bondade olha não te esqueças que não te esqueças que és de Ivela para chegar a um ponto e já não conseguiste programar me metias o nariz até agora não estás bem a ver se dá-me um microfone na ponta do nariz mandavas um pouco especial ele substitui as mãos pelo nariz ele substitui a mão pelo nariz só estás a acelerar o nosso nariz está sempre a crescer até nós morremos portanto só estás a acelerar estás a ver pronto olha eu no meu caso a primeira opção eu só conseguia feitas as contas 17 mil euros e 600 17 mil e 600 euros só conseguia isso só tinha 1 metro e 76 portanto não ficava super rico espera lá que agora não sei se vocês estão a rir se não estão a rir isto deve ser o fumado de Fátima que deve estar a acontecer pronto o que eu estava a dizer mas uma pergunta era necessário eu perder altura? tipo eu só ganhava 100 euros porque eu precisava não é? não dá-se um soco se sai 100 euros não havia ai ai queres dinheiro perdes um centímetro de altura queres dinheiro perdes um centímetro imagina vais jantar não tens dinheiro no teu bolso pum dás uma cacetada num bloco pum 100 euros perdes um centímetro mas atenção que tinhas que apanhar o dinheiro rápido porque eu acho que se alguém apanhasse tu perdias nem mesmo um centímetro e ficavas assim portanto fazer isto mesmo não esquece aí esquece eu perdia para isso mas eu escolhi a primeira mal por mal tinha-me que conter tinha-me que conter ou então chegava um ponto chegava ao trabalho e eu tinha que olhar para baixo tipo onde é que está o Conecto eu já faço isso Conecto pronto estamos a falar aqui com o gato beijinhos e abraços estou cá até para a semana tudo bom tudo bom boa a minha néspera e para fechar aqui a casa então olha pronto opção A preferias que durante o resto da tua vida fosses a única pessoa à face da terra que tinha um plumbob alguém sabe o que é um plumbob? não pronto é não fácil ver que é um plumbob pronto se eu disser que é o triângulo o cubículo mágico dos da Sims estás a ver? ok 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 isso é um eu também não sabia o nome fui procurar pronto não se preocupe ou seja vocês tinham era a única pessoa à face da terra que tinha um plumbob e o plumbob normalmente era conhecido para dizer o teu estado de humor mas naquele caso dizia tanto o teu estado de humor como dizia sempre o que realmente pensavas ou seja aquela pergunta típica da vossa cara metade de perguntar ai como é que eu estou o vestido fica-me bem vocês não conseguiam esconder é que esquece aquela pergunta tipo iam ver um filho novo de um vosso amigo que era feio e o vosso amigo perguntava então é bonito não conseguimos esconder nada nada vocês perdiam a vossa privacidade de pensamento pronto isto para o resto da vossa vida opção A ou vocês viviam uma vida normal pacífica sem problema mas todas as santas semanas às sextas-feiras pelas 10 horas e 37 minutos da noite assim muito específico vocês transformavam-se numa fatia de pão de forma e a única maneira e vocês não podiam dizer isto deixem-me de contar o resto e vocês não podiam contar isto a ninguém era um segredo vosso e vocês eram uma fatia de pão de forma imagina uma fatia de pão andar todo e a única maneira de vocês voltarem ao normal era se conseguissem se transformar numa gloriosa torrada de uma maneira qualquer isso cheiro é um bocado digamos diabólico estás a dizer que eu tinha que saltar para cima de uma bancada e meter-me dentro de uma tostadeira isso é quente meu isso queima tem os braços da mesma ou é só a torrada é porque tipo não é de uma torrada não sei se vocês conhecem o jogo mas a minha pergunta é a torrada fala ou não? não não é de uma torrada nunca viste uma fatia de pão rico eu não posso falar não no meu pequeno almoço foram duas fatias de pão rico portanto nem sequer estou a pôr isso em causa amanhã como é que a tomada opa nunca viste o iambred já já vi já vi ah então anda pronto ok pronto anda pode-se pular e tipo faz cenas esquece não não esquece esquece eu ia para a primeira eu também nunca me importei portanto olha vejam os meus pensamentos à vontade agora aqui todas as sextas-feiras às 10 e tal da noite ah vou-me transformar em pão e agora tenho que me ir acessar para dentro de uma tostadeira fome não vou-me fazer dar uma tostadeira não 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 dá para que se lija ou para ver umas pensamentos bem assim assim ai tu vê tão lindo não é nada é muita feia é o que é pronto isso não é sempre feio quando são bebês acho que o primeiro até deve ter algumas vantagens algumas situações exato mas é que é exatamente isso já foi meio ok imagina imagina que estavas numa casa de francinhas tipo dias e para dentro era brutal é caso para dizer chegavas ao pé e ia dás-me uma trinca é só isto não é nada ai anda-me a barrar a manteiga ok ok o En estaremos cá para a semana beijinho de abraço podes desligar a stream pode desligar amanhã o Ricardo a comer o pequeno almoço vai ser muito esquisito eu já sou uma pessoa bastante direta mas eu acho que se o pessoal lê esses meus pensamentos era melhor viver numa ilha eu acho que ia pela parte do pão estamos aqui acompanhados do pão postiga pronto o pão postiga pronto olha foi as nossas nésperas desta vez com o twist do joystick muito bem apresentado do postiga ainda vou pensar muito no assunto muito obrigado vamos então rematar aqui com a coisa e vamos seguir para as rapidinhas que é o shameless plug da gente quem quer começar? ninguém? o que? Ricardo Ricardo começa não muito simples se gostarem de isto é mesmo shameless não é? isto é mesmo assim há tipo a chapa assim então basicamente isto eu só tinha a dizer se gostarem de jogos se gostarem de gameplay se gostarem de reviews notícias tudo a ver com gaming especialmente nossa querida amiga nintendo switch ainda está aqui linda e maravilhosa aqui ao meu lado em que todas as semanas então trago todas as promoções possíveis imaginais lançamentos não tem já acho que até o Caneca até já meteu o link vão ao canal subscrevam ajudam um pequeno youtuber português e sabe Deus como os youtubers portugueses vivem à rasca de ganhar subscreves ou não sei o quê porque virar para o inglês é muito fácil mas acho que português de português acho que é um bom desafio há pouco há pouco youtube português e acho que deve-se apoiar o youtube português no sentido de acho que há muitos sistemas ainda a serem debatidos nomeadamente a nintendo já que não há grandes canais ainda focados portugueses português 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 portanto se gostarem de gameplays reviews notícias de lançamentos de lives como esta até que entretanto caiu do nada que o Caneca achou que eu devia ser uma pessoa gira para aqui que não sou de todo vão lá subscrevam vejam comentem dêem ideias e só para rematar também já agora obrigado pelo convite de facto foi assim uma coisa assim do sem estar à espera portanto é brigadão só o posso dizer não siga um canal que é giro tipo perlas de indie games que eu tenho agora visto à conta do do Ricardo para quem não tem tempo para jogar ao menos vai se mantendo mais ou menos atualizado e então tipo as promoções que ele vai semanalmente dizer jogos a um euro para quem gosta de indie games então é quase manter-se atualizado mas pronto obrigado nada agora para o senhor da vida para dar a sua rapidinha queres dar a tua rapidinha sim então quem quiser dar uma vista de olhos no site e ver o jogo se tiver curiosidade de experimentar ou assim ou comprar ou não está aí o link aí em baixo e a primeira pessoa que registrar lá no site está lá algumas coisas de newsletter eu mando eu mando uma key gratuita para a primeira pessoa que registrar agora depois disto terminar eu mando uma chave de borla para a primeira pessoa ao e-mail dessa pessoa o Ricardo já está a fazer comentar não tenho dúvidas já estou a preencher já estou a preencher não 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 obrigado obrigado David por essa oferta e lá corram corram ao site é o questofdungeons.com e o primeiro a pôr lá o e-mailzinho na subscribe list na lista de subscribe pronto vocês perceberam vamos continuando para terminar Postiga tua tua rapidinha tens alguma rapidinha? sim juntem-se a nós no nosso canal do Discord Laravel Portugal é a rapidinha que tenho para partilhar vão a larabel.pt tem lá o convite para entrar no Discord venham interagir connosco também estendo o convite aqui aos nossos convidados para entrarem lá e participarem e pronto e a minha rapidinha com a minha força do hábito não percam este domingo depois do do Jornal da Noite vai ser o último episódio do quem quer namorar com o agricultor finalmente vamos saber quem é que a Catarina vai escolher se é o Ricardo se é o Daniel ou se é o outro que eu não me lembro do nome que não interessa a ninguém então também vamos ver se o António vai ficar com alguma e ou se pronto não percam o último episódio de quem quer namorar com o agricultor pronto fica aqui a minha rapidinha da noite isso é mais muito despeço muito obrigado por mais um live obrigado 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 por terem aceito o convite e terem inventado umas nésperas aqui um bocado à pressão e se terem rido com a malta espero que se tenham divertido nós muito e até uma próxima até uma próxima obrigado até uma próxima e obrigado também ao pessoal que está aí e obrigado ao pessoal também que esteve connosco até agora a assistir este live cast obrigado maldinha obrigado e a gente vê-se à próxima tchau 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 tchau